Timur, Maranhão e Brasil, com Nortência, toda a nipulagem particular, com Nortência, essa manifestação é válida, né? Com certeza válida, porque nós estamos aí no início de ano letivo, precisando de uma definição para as autoridades que se apelhar aos documentos, ao decreto, que liberam o nosso trabalho, pelo menos híbrido, É, porque tem sido remoto até hoje, tem uma forma de trabalho muito desgastante, tanto para o professor, como para o aluno E, Dona Orteza, nós estamos aqui em frente à Câmara, aqui, está lotado de vereador, todo mundo aqui, está em prestação E não veio, Dona Orteza, um vereador se manifestar a favor de vocês, dona de escola, né? Mas nós estamos aguardando, nós estamos aguardando, acreditamos que eles vão vir, um deles vão poder vir aqui, se passar com todos Estamos aqui na espera Tá bom, brigadão, é a TV Chumbo Grupo E aqui, está aqui no sessão, está lotado de vereador, hoje é 9 de dezembro E os vereadores não vão vir para cá, porque não querem vir, porque não querem vir Se eles quisessem vir, os vereadores, já estavam aqui, morrer de vereador Hoje, está esse porra aqui, manifestando, e não tem um vereador aqui Obrigado, é a TV Chumbo Grupo É a TV Chumbo Grupo E a TV Chumbo Grupo